Teima A minha conta E o Tabernas Agradece Mais dinheiro eu Tivesse e ficaria Ficaria Todo cá Brinda-nos Brinda-os A vós Que se houver Céu não Estão lá Só Brinda-vos E já sem vós Brinda-quem E aí Vier Teima A preguiça A ser maior Que a vontade De abalar Mais um copo A bala disso E outro Para recomeçar Esta dança De balcão Que lá parte Os abraços Nada deixa Nada fica Nem histórias Nem histórias Para contar Brinda-nos Brinda-nos Brinda-os Brinda-os Vós Que se houver Céu não Estão lá Só Brinda-vos Brinda-vos Brinda-os a vós, que se houver céu não estão lá sós Brinda a vós, e já sei a vós, brinda quem é e é Brinda-nos, brinda-os a vós, que se houver céu não estão lá sós Brinda a vós, e já sei a vós, brinda quem é e é e é só Brinda a vós, brinda quem é e ela